Olá amigos, eu sou Márcio Argolo, presidente da Revolução Solidária. Sou Fábio Argolo, vereador por duas vezes em São Sebastião do Passé, presidente da Câmara por um mandato e ex-vice-prefeito. Estou aqui para declarar meu apoio a essa negona maravilhosa, a Olivia Santana, onde muito fez e vai fazer para o São Sebastião do Passé. Por que apoia a Olivia Santana? Nós já apoiamos há quatro anos atrás, onde ela veio ajudando o município com muitos benefícios para a cidade. Precisamos sim votar alguém para nos representar na Assembleia Legislativa. Eu quero aqui dizer a todos, pedir a todos, eleitores de Fábio Argolo, aqueles que simpatizam com a Olivia Santana também, pedir esse apoio a essa negona maravilhosa, que tanto vem fazendo, não só por São Sebastião do Passé, mas por tanto reconcavou baiano em Salvador. Então, Fábio Argolo está fechado com a negona Olivia Santana. 65500. Tamo junto. Vamos com a Olivia! É 65500. É 65500. É 65500.